Música Meu nome é Rodolfo Vieira Sru Minha idade é 24 anos Eu treino há 11 anos Comecei em 2003 Eu comecei a treinar Para poder emagrecer Já tinha feito capoeira Assim, devia ter uns 8 anos Joguei bola, né? Como toda criança brasileira Gostava muito de De luta, assim E aí pedi para minha mãe me levar Numa academia aqui em Campo Grande E aí eu comecei a treinar No início era Era mais por obrigação, né? Porque minha mãe e meu pai estavam pagando a academia Então eu treinava duas vezes na semana Eu queria ficar mais na rua soltando pipa Não queria levar a sério Só que aí depois de uns 2 anos eu treinando Eu lutei meu primeiro campeonato Assim, em 2005 já De faixa azul Na época aqui no Miesse E aí fui campeão Fiz duas ou três lutas Não lembro E aí eu, pô Fiquei feliz pra caramba com o meu resultado E... E pensei em me dedicar mais e mais E competir mais Todos os eventos possíveis Assim E fui pegando gosto E estou até hoje O Jiu Jitsu Na época Qualquer atleta Que... Qualquer atleta Lutador de Jiu Jitsu Era muito mal visto, né? Aqui no Rio Era conhecido como Pit Boys E... Até então eu nunca tinha visto Uma luta de Jiu Jitsu Assim, é normal Todo mundo que... Que... Que luta hoje Ou MMA Ou Jiu Jitsu Ou qualquer outra luta É... Por causa do Royce, né? Viu o Royce lutar E aí se apaixonou pela arte Viu o quanto era eficiente No meu caso não Eu sempre gostei de... Me embolar mesmo, né? Porque não tinha muita técnica Até com os amigos lá na rua A gente arrumava um... Uns colchões lá e... Saia na porrada Com meu pai também Eu brincava muito No início eu nem imaginava Que eu fosse gostar assim tanto E... E no futuro fosse... Fosse tornar meu trabalho Assim O meu pai sempre me perguntava O que eu queria ser Desde pequeno Eu não sabia o que eu queria ser Não tinha vontade de ser nada Pra ser mais sincero E aí eu comecei a treinar Comecei a me dar bem Nas competições Sabia que era difícil Não tinha nenhum exemplo De... De... De atleta de Jiu Jitsu Assim perto de mim Que... Que tinha se dado bem no Jiu Jitsu Mas... Sempre acompanhei a internet Sempre comprei revistas E vi os... Vários atletas brasileiros Ganhando a vida com o Jiu Jitsu Então eu... Eu corri atrás Vi que dava Se eles conseguiam Eu também era capaz de conseguir Então eu fui Comecei a treinar Treinar, treinar Treinar Fui Tendo bons resultados Na faixa azul Na faixa roxa Na faixa marrom Só que minha mãe E meu pai também Sempre me cobravam De fazer faculdade Assim até os meus... Dezenove anos Vinte anos Só que eu sempre dava um jeito De enrolar Porque eu sabia Que a faculdade Querendo ou não Ia me atrapalhar um pouco Nos treinos Consegui convencer No futuro Se me der vontade Eu fazer uma faculdade Eles me apoiaram Viram que eu Que era isso que eu queria mesmo Eu acho que se eu escolhesse Qualquer outra coisa Eu... Eu seria Muito infeliz Hoje sem o jiu-jitsu Eu não... Eu fico sem treinar Às vezes Eu fico lesionado Pô, me sinto um nada Me sinto inútil E eu sou feliz assim Treinando Competindo Viajando Pra dar seminário Pra... Pra... Tá mostrando Tudo que eu Que eu aprendi Espalhando jiu-jitsu Aí pelo mundo É... Esse vai ser o meu futuro Mais pra frente aí Quando eu tiver mais velho Ter a minha academia De preferência Fora do Brasil E... Isso aí Vou morrer Vivendo jiu-jitsu As dificuldades que eu enfrentei São... É... É... É que todo mundo enfrenta Que é a falta de apoio É... Falta de patrocínio No início Meu pai sempre Graças a Deus Me bancou É... Eu nunca fui um... Um... Um filho de querer pedir muito Ainda mais depois que eu comecei Me dedicar muito no jiu-jitsu Eu pedi o básico pra ele Que era passagem Pra poder treinar Às vezes comida Pra eu comer fora E... Ele sempre me deu Até antes de eu... De eu... De eu começar assim A ter meus primeiros patrocínios De grana Que eu fui começar a ter Já de faixa marrom É isso Só que eu nunca... Eu nunca reclamei Igual eu vejo um monte de gente Reclamando Eu saio até de perto Porque... Todo mundo passa dificuldade É... Normal Não adianta você se abalar Você desanimar Quando você encontrar elas Eu acho que... Você tem que ter muita fé em Deus Você acreditar muito no que você quer Pra... Pra tá sempre seguindo em frente Acreditando em você Acreditando que dá Tentar fazer... Fazer tudo certo E é o que eu tenho feito É o que eu aconselho a todo mundo A fazer Porque... Porque tem dado certo Muitas pessoas falam Ah, Rudo Você é... É um e... Um milhão Eu não acredito muito nisso não Eu... Eu acredito muito no... No amor, né Que você faz com amor Acho que... Você pode chegar A não dar certo Como... Como um atleta Você pode treinar pra caramba Se dedicar Dar tua vida aqui E nunca chegar A ganhar um mundial Mas aí vai seguindo em frente Vai seguindo em frente Vai seguindo em frente E aí monta uma academia E aí... Pô... Academia bomba Você é cheio de alunos Forma uma equipe campeã Eu acredito muito nisso Eu faço a preparação física aqui Aí treino... Treino no Meia Que é o treino mais forte mesmo Da nossa equipe lá Na matriz E aí venho pra cá, pô... Mas mesmo assim A galera aqui é muito dura Tem um monte de faixa azul bom aí O Wilton O Wilton Calegário O Scheng O Barbe O João O Rodolfo Negão Tem uma galera porra Casca grossa aí Que me ajuda bastante Tô muito feliz aqui Galera Tem muitos amigos aqui Me ajudam bastante Aqui na verdade É um treino Mais pra eu poder movimentar Pra eu trabalhar Minhas... Minhas dificuldades Até porque é meu último treino Eu já tô cansado Porque eu já treino de manhã forte Já treinei a tarde forte Então aqui eu venho Os moleques me aceleram demais E é isso Eu trabalho bastante Minhas dificuldades Consigo trabalhar Meus pontos fortes também Que é importante também Não adianta você querer Só trabalhar a falha Eu venho aqui mais Pra... Pra movimentar com a galera Pra... Pra poder Tentar ajudar também um pouco Eu tava meio desmotivado Ano passado Depois graças a Deus passou E aí eu me animei de novo Comecei a treinar muito Pro ABCC Que tinha recebido o convite De lutar no passado E aí infelizmente Eu me lesionei Fiquei um tempão parado E aí pensei Repensei várias coisas O que eu quero pra 2014 É conquistar todos os títulos Que eu conquistei em 2011 Que foi o melhor ano Que eu ganhei peso absoluto Em todos os eventos que eu entrei Da CBJJ O World Pro Lá em Abu Dhabi É isso Eu vou treinar muito Vou treinar muito Já tô treinando Forte Mas vou ter que aumentar bastante o ritmo E... Ganhar o... O Abu Dhabi peso absoluto E o... Mundial peso absoluto São assim os dois eventos que... Do ano assim Que eu... Que eu quero muito Ter de volta O absoluto né Porque a categoria eu venho ganhando Já desde... 2011 Aqui tem muita... Aqui tem muito moleque bom Muito moleque tem futuro Acredito que o que falte pra eles Mais é um pouco mais de vontade Um pouco mais de foco Porque não adianta você só ter talento Você só levar jeito pra coisa Eu acho que você tem que querer Você tem que se esforçar Você tem que se abdicar de... De várias coisas Viver só pra isso né Fazer como eu fiz Porque hoje em dia o jiu-jitsu Tá se profissionalizando cada vez mais Você vê Hoje o atleta faixa azul já Pô Fazendo preparação Treinando jiu-jitsu Duas vezes por dia Então hoje em dia Pra você ser campeão Você... Não é mole não Você tem que treinar muito Tem que se dedicar muito E... É isso Ter foco Aqui O que eu vejo Pô De... De... Moleque bom Que as vezes eu paro Tô treinando As vezes eu prefiro parar E assistir a um treino deles Porra É... Dá gosto de ver Um moleque assim Com... Com... Com muita habilidade Eu... Fico impressionado Porque Eles fazem coisas que Que eu fui aprender Depois de Anos né Porque meu jiu-jitsu Eu fazia Até hoje é bem básico Então as vezes eu fico olhando Eles aqui Eu... Fico feliz E fico orgulhoso Assim de... De ver essa molecada evoluindo O que eu mais queria Era que a galera aqui Se dedicasse muito Porque eles Têm muito jeito Do jiu-jitsu Eles têm muito talento E eu vejo que eles têm chance De... De se tornarem campeões De qualquer evento Tanto aqui no Brasil Quanto fora Brasileiro Mundial Eu vejo que eles têm condições E o que eu peço é isso Comprometimento Tem o Gabriel aí Que pô Tá em cima direto É difícil tu ter um professor assim Eu... Eu nunca tive ninguém Pra ficar no meu pé Mandando eu treinar Mandando eu Fazer preparação Então era eu sozinho Eu que tinha que treinar E correr atrás Hoje os moleques têm tudo Tem... Tem uma academia Pô... De primeira linha Um professor também É... Tem bastante gente boa Pra eles treinarem Então não tem como pedir muita coisa Eu queria só que eles Levassem o jiu-jitsu Um pouco mais a sério Treinasse mais forte Acreditassem É isso Não tem mistério não O Júlio é um cara Muito importante Assim na Na minha vida Acredito que na vida De muitos De todos os atletas Da GF Team Ele é um verdadeiro Paizão, né É um cara excepcional Não dá pra falar Muito do Júlio É um cara Com coração enorme É um cara querido Por todo mundo Onde o Júlio vai Meu irmão Todo mundo quer seguir o cara Às vezes ele é nem Da mesma equipe Trata todo mundo Com igualdade Na GF Team Se ele vier aqui Se ele ir pra qualquer lugar Ele vai tratar O Faixa Branca Igual ele Ele me trata É isso É um grande homem É... É um cara que Amo demais Amo Júlio de Paixão Pô, o Gabriel Cara, na verdade Ele me viu iniciar No Jiu Jitsu, né Ele... Pô, em 2003 Cheguei lá Gordinho, cabeludo Ele viveu Aí ele me colocou Um apelido De cabeça de polvo E foi... Foi... Esse apelido aí Ficou durante muito tempo Graças a Deus Ele esqueceu Também raspei a cabeça Pô, a gente tá junto Aí direto Antigamente Na nossa equipe Quase ninguém competia E era aí o Gabriel Pra tudo Todos os campeonatos Era ele Sempre nós dois Às vezes Campeonato de luta livre Lá em Caraí Ninguém ia Vamos lá, Gabriel Vambora A gente ia Botava as caras Chegava lá O evento Dentro da academia Com vidro Com espelhos Se tomasse a baiana Quebrasse Tava ferrado A se cortar tudo E... É isso O Gabriel, porra Teve sempre comigo É... Um amigo Um irmão Assim que o jiu-jitsu Me deu E que eu sei Que eu vou levar Pra... Pra vida toda Hoje é meu preparador físico Tenta firmar A união na equipe Tenta Fazer com que todo mundo Acredite É... É isso, né? Não é todo professor Que é assim Que fique no pé do aluno Que... Fique em cima Mandando treinar Mandando... Tipo, brigando Se o cara bebe Se o cara sai Se o cara deixa de treinar Se o cara falta um treino E... A gente não teve isso E... Isso é muito importante Assim pra galera O Gabriel é... É um excelente professor Aqui Essa galera Tinha que escutar mais ele Todos os atletas daqui É isso O Gabriel é uma ótima pessoa Um ótimo amigo É meio cabeça dura, né? Às vezes Sempre Mas isso aí A gente vai tentando Mudar Esse Moringudo aí É meu parceirão Também